Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao AWS Solutions. Meu nome é Robert Costa, sou arquiteto de soluções na AWS. A AWS Solutions consiste em uma série de soluções AWS já prontas para vocês utilizarem em seu ambiente de nuvem na AWS. Nesse vídeo, falaremos sobre o Customizations for AWS Control Tower Solutions. O AWS Control Tower ajuda nossos clientes a configurar um ambiente multi-account de forma segura, rápida, com governança e seguindo as melhores práticas da AWS para esse tipo de ambiente. Para esse conjunto de boas práticas, damos o nome de Lending Zone. Uma outra funcionalidade muito interessante no Control Tower é o Account Factor, que nos permite criar rapidamente uma nova conta na AWS, já herdando os controles e a governança implementados através de nossa Lending Zone. Uma vez que essa nova conta é criada, o AWS Control Tower gera um evento que fica armazenado no CloudTrail. Esse evento é chamado Lifecycle Event e pode ser utilizado para iniciar um processo de customização na nova conta. É exatamente nesse momento que o Customization for AWS Control Tower Solutions nos ajuda. Com essa solution, nós podemos customizar as contas, aplicando templates do CloudFormation, ou então uma SCP, que é uma abreviação para Service Control Policy. Essas customizações podem ser feitas diretamente em uma única conta ou a um conjunto de contas agrupadas dentro de uma Organization Unit do AWS Organization. A seguir, veremos um diagrama dessa arquitetura e algumas informações importantes para criar um pacote de customizações que serão aplicadas nas contas. Vamos conhecer um pouco mais sobre a arquitetura, instalação e operação do Customizations for AWS Control Tower Solutions. Todas as informações relacionadas a essa solução se encontram disponíveis dentro da documentação oficial do AWS Control Tower, disponível no website da AWS. No menu principal, do lado esquerdo, temos um conjunto de informações relacionadas ao processo de customização, entre elas, a arquitetura da solução. Todo o processo de distribuição das customizações é feito pelas ferramentas agrupadas no bloco em cinza, nomeado AWS Code Pipeline Workflow. Podemos observar que utilizaremos o AWS Code Pipeline para orquestrar as atividades a serem feitas, o AWS Code Build validará os arquivos de configuração que utilizaremos e o AWS Step Function será responsável por coordenar as atividades de instalação dos templates AWS CloudFormation ou então da Service Control Policy. Esse pipeline pode ser acionado de duas formas distintas. A primeira é quando criamos uma nova AWS Account, utilizando a funcionalidade de Account Factor, disponível dentro do AWS Control Tower. Quando o processo de criação da conta for finalizado, o AWS Control Tower enviará um evento que será capturado pelo Amazon Event Bridge. O Amazon Event Bridge acionará uma AWS Lambda, que por sua vez fará a ativação do pipeline. Outra forma de ativação do pipeline acontece quando alterarmos os arquivos de configuração que contêm nossas customizações. Ou seja, se um novo controle corporativo precisar ser adicionado em contas já existentes, esse mecanismo também poderá ser utilizado. Com exceção do AWS Control Tower e do AWS CodeCommit, todos os demais itens dessa arquitetura serão provisionados no processo de instalação da solução. Por padrão, ao término do processo de instalação, o pipeline criado dentro do AWS CodePipeline busca os arquivos de configuração das customizações dentro de um bucket S3, mas é possível alterar o pipeline para buscá-los no AWS CodeCommit, ganhando todas as funcionalidades e garantias fornecido por um repositório Git. Esse é um projeto open source. É possível acessá-lo no repositório público do projeto e inclusive contribuir com a comunidade, se assim desejar. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de instalação agora. Temos dois passos a seguir. O primeiro é realmente a instalação da solução. E isso também acontece utilizando um template do AWS CloudFormation. Precisamos fazer o download do template e, através do console AWS, selecionando o produto AWS CloudFormation, efetuar a instalação da solução. O link para download do template se encontra nessa página de documentação. Um ponto muito importante é que essa solução precisa ser instalada na mesma conta e região onde se encontra instalado o AWS Control Tower. Uma vez finalizado o processo do AWS CloudFormation, poderemos visualizar os recursos que mostramos na arquitetura. O próximo passo é a criação do nosso arquivo de configuração das customizações. Quando o processo de instalação da solução for finalizado, será criado um bucket S3 e, dentro desse bucket, teremos um arquivo de exemplo. Você pode baixar esse arquivo para a sua máquina, seguindo os passos escritos nessa documentação e usá-lo como ponto de partida para as suas customizações. Importante observar as informações disponíveis logo no primeiro parágrafo dessa página, que fala sobre o nome do arquivo que deve ser gravado no bucket S3. Quando você fizer o download desse arquivo zip e extrair o seu conteúdo, você observará a estrutura de arquivos e diretórios mostradas nessa tela. Teremos que ter, obrigatoriamente, um arquivo chamado manifesto.yaml e os demais arquivos, yaml ou json, que contém as suas customizações a serem aplicadas. Os subdiretórios apresentados são opcionais e só servem para melhorar a organização dos arquivos. Caso seja feita a opção por utilizar o code commit como repositório dos arquivos de configuração, os arquivos devem ser adicionados no repositório sem a necessidade de estar compactados dentro de um arquivo .zip. Utilize os arquivos recebidos como exemplo e use as informações disponíveis nesse conjunto de páginas para criar o seu arquivo de configuração com as suas customizações. Por fim, vamos dar uma olhada no code pipeline e uma execução que eu fiz previamente em minha conta. Esse é o pipeline que será criado. Ele, basicamente, contém quatro estágios. O primeiro estágio é o source, nesse caso configurado para o code commit, mas também pode ser o arquivo S3, como falamos anteriormente. A fase de build é executada pelo code build. Aqui serão feitas as validações para ver se todos os arquivos estão íntegros, se não existe nenhum erro de formatação dos arquivos CloudFormation, por exemplo. Depois, nós temos, basicamente, os dois últimos steps. Esse step é responsável por fazer a implementação das políticas baseadas em SCP. E o último é responsável por, de fato, aplicar as stacks de CloudFormation nas contas. Também podemos ver o histórico de todas as execuções que tivemos ao longo do tempo e outras customizações que podem ser feitas diretamente nesse pipeline. Obrigado por acompanhar o vídeo dessa solução. Para mais vídeos como esse, não deixe de acompanhar a nossa série de vídeos no canal do AWS Solutions. Até a próxima.